Isso aqui é um retiro espiritual que vocês estão, tô vendo aqui uma casinha no meio do mato. Isso aqui na verdade é um spa, bicho, você não tá sabendo. O negócio é que a bateria tá montada ali só pra camuflar. Que tá todo mundo gordo pra cacete, então a gente tá fazendo um retiro barrigal. Retiro barrigal. Retiro barrigal a parte, a bateria tá ali montada, eles já tão gravando. O que que é? Qual é a ideia, meu? Já gravar, a bateria do disco tá sendo gravada agora. É, a gente tava fazendo a pré-produção do disco. Aí, com esse lance da pré-produção, o produtor americano, que é o Howard, veio pra cá pra fazer esse lance. E eu acabei gostando pra caramba do som da bateria e a gente resolveu cortar todas as baterias do disco inteiro. Aí chegando em Los Angeles, a gente vai começar a pôr guitarra, baixo e os vocais. Todas as baterias aqui valeram, já vão tá no disco mesmo, definitivamente. Com certeza, meu. Olha só, quantas baterias você gravou ao todo? Quantas músicas são? Foram, acho que, 15 ou 16, alguma coisa assim. Ficou faltando só a esquisita lá. Bom, aqui não precisa nem falar nada, vocalista novo, decididos. A última vez que eu tive com vocês lá no estúdio, eu senti isso, não sei. Eu tava falando com vocês, vocês falaram, ó, o Derek, acho que é o cara e tal. Eu achei que vocês já estavam quase 100% já decididos, que era o homem mesmo. Quando que foi essa decisão definitiva também? De falar, ele é um cara do seu futuro agora. É, acho que a gente já tava bem decidido a primeira vez que nós tocamos com ele. Quando ele veio pra cá em dezembro, nós fizemos duas semanas de ensaio e rolou super legal. No começo tava meio frio, assim, tipo, conhecendo um a cada outro, assim, mas a partir do final da semana, assim, começou a melhorar. Nós começamos a fazer arranjo novo pra música e letra e ideia. E ele saiu nessa, assim, sabe, por cima, assim, sabe, a gente trampando. Depois a gente, pra ter certeza, mesmo, fomos testar alguns outros caras, outros americanos, alguns brasileiros. E só deu mais certeza de que o Derek era o cara. Aí a gente pediu pra gravadora, sabe, não perder mais tempo, que eles estavam insistindo pra que a gente escutasse mais fitas, não sei o quê. Mas a certeza já tava dentro da gente, sacou? Já ouviram algum trabalho? É, nós fizemos essa demo, foi por isso que a gente começou a fazer aqui, né, meu? Que a gente tava aqui no Brasil. Eu vim conhecer esse estúdio aqui, conheci alguns trabalhos do Carlinhos, que é o dono do estúdio. E eu achei que aqui tinha potencial pra gente fazer alguma coisa, sacou? Fiquei super feliz de a gente começar a fazer o disco no Brasil, depois de tanto tempo. E ter gravado as bateras aqui no Brasil, sacou, meu? Então nós começamos a fazer isso, basicamente escolhemos três músicas pra fazer a demo. Colocar vocal, colocar tudo, o máximo que a gente pudesse chegar de um nível de disco, né? Tudo gravado aqui. Tudo gravado aqui, tudo, 100%, e mandar lá pra fora. E eles devem estar recebendo a fita hoje, né? Não sei quando vai passar isso, né? Então a gente tá meio nessa expectativa, mas... Meu, a gente tem mais do que certeza que é, só que se o Roadrunner não gostar, a gente parte pra outra gravadora, porque é isso que a gente quer fazer. Mas só se agora trocar de gravadora do que trocar de vocalista. Com certeza. Quanto tempo o Derek teve pra se acostumar com as músicas? Porque ele já tava tudo praticamente pronto. Ele ficou ali meio suspenso e tal, de repente entrou na banda e já tão gravando pro disco. Quer dizer, quanto tempo, qual foi a participação dele nesse disco agora? Ah, ele ficou primeiro com a gente por umas duas semanas, nessa fase de teste. Aí ele foi pra Nova York e levou algumas demos pra ele já começar a encaixar algumas coisas, enquanto a gente tava testando outros vocalistas. E agora a gente tá mais ou menos quase três semanas aqui no estúdio, né? E também fazendo algumas coisas antes, ensaiando com ele. Mas, pô, esse tempo que tá, tá sendo super válido. A gente tá sentindo que é um cara que cresce bastante com a banda. De uma pessoa que faz um lance e fica estacionado na mesma coisa. Ele tá sempre criando, sempre fazendo um lance novo. Então, isso pra gente é importante pra caramba. Eu chego até a comparar quando o Andrés entrou pro Sepultura na época que o Jairo saiu no Morbid Visions. Que era justamente isso que a gente tava procurando. Uma pessoa que trouxesse sangue novo. E que tivesse a ideia de evoluir com a banda. Não só de manter um estilo e ficar naquilo pra sempre. Perfeito. Sepultura precisa de um novo cantor. Eu posso ser esse cara. Do you remember that? Eu dormi em cama. Lindo em cama. Em cama de dormir. E um ANR de Roderunner de Roderunner falou e me disse. Ele me disse que você deveria realmente fazer isso. Você deveria tentar fazer a demo e ver o que aconteceu. Então, eu ouvi, eu não sabia. Você foi convidado para fazer isso? Ou você disse que queria fazer essa demonstração para fazer a banda? Eu disse que queria tentar. Eu queria ver o que eles pensavam. Então, eu pedi que eles sentem a tape do que eu fiz. Se eles gostam de meu voz. E aí eu senti essa tape. para ouvir. Eles escutam. E aí eu senti a música que eles escreveu. Eu senti a música. Eu fiz as vozes. Eu senti a volta. O que é isso também? Eu fiz as vozes. E 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 aí eu fiz as vozes. E aí eu fiz as vozes. Por que tempo? Você esperou para a resposta? Como as pessoas chamam você e disseram, você é o novo cantor. Por que tempo? Você esperou? Em meu mente, pareceu muito tempo. Eu tinha sido... Talvez... 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 Talvez, talvez... 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 Talvez algo especial. In this meeting hour. Um... Well, at first... Like, the first couple of days that we rehearsed, it was kind of... Kind of weird. It's kind of... It was a complete culture shock because I'd never been to... South America. I'd never been to Brazil. And it was completely insane. So, I was here for a weekend and then we went... Into the studio. So, I got to go around... For a couple of days. And then... Sit down. Okay, let's start working. So, it was a little... Foi um pouco estranho, eu não sei, eles fizeram isso muito fácil para mim, não tem tanta pressão, porque depois de um tempo, isso me enganou a minha mente. A maioria da música que estava sendo jogada, depois de ouvir mais e mais músicas, mais e mais emocionada e mais relaxada. Como você contribuinte a esse novo material? Você fez algumas liricas e melodias, o que você fez? Eu acho que minha voz, em geral, é um pouco diferente do que eles tinham antes. Eu posso fazer muitos tipos de sons com minha voz, e eu acho que é um novo som, eu acho. Você era um tipo de fã de Sepultura antes de entrar na banda? Sim, definitivamente. E o que você fez? Porque você me disse que você tinha um tape com o seu passado, o que tipo de banda você teve? Foi mais hardcore, como rock, você sabe? É muito heavy, como driving, mais melodicamente, mais ups, não sei, não sei, mais metal, mas mais rock, não sei, é difícil de descrever. E o que você acha do novo som de Sepultura, sua voz? Porque eu já ouvi três músicas e sua voz só funciona. Sim, é isso que eu me sinto também. Depois de ouvir tudo no rehearsal, eu sabia que isso estava realmente se juntando. E ouvir isso claramente no tape faz isso ainda mais positivo, que uma vez que nós gravamos todo o álbum, vai ser muito incrível. Eu acho que sim. Você sentiu esse elemento brasileiro, especialmente no drums? Você sentiu isso? Oh, sem dúvida. Eu quero dizer, eu não posso comparar com qualquer outra banda de metal. É seu próprio estilo. Sempre foi seu próprio estilo. É legal. O que vocês estão fazendo agora? Vamos terminar em Los Angeles. E aí lançamento, quero saber o nome do disco. Bom, meu, nós fizemos toda a maioria das baterias aqui no Brasil. E agora estamos indo para Los Angeles terminar, né? Fazer os vocais, fazer guitarra, os overdubs de percussão, terminar o álbum, né? Mixar, a gente está querendo mixar com o Andy Wallace, né? Que mixou os nossos últimos discos. E se tudo der certo, o disco sai em agosto. A gente tem um working title, né, meu, para o disco. Você também em abril está no Japão, né? É, abril, nós vamos para o Japão, final de abril. Para fazer aquele lance com o grupo. A gente teve um pouco mais de informações sobre o negócio. Numa ilha, 5 horas de Tóquio, meu. Nós vamos gravar no lugar de ensaio deles. Então vai ser um lance do jeito que a gente queria mesmo. Um lance totalmente deles, assim, sabe? Perfeito. E tipo na tribo. Muito sushi, muito saqueiro. Com certeza. Estão falando agora de sushi aqui. Tchau, quero. Agosto, então, daí está saindo. Qual é o working title que você falou, o título de trabalho aí do disco? É, o Against. Against, que é o nome da primeira música. É, o nome da música que você escutou. Não é nada definido ainda, sacou? Mas é um título que está crescendo, assim. Está pegando uma forma para o disco, sacou? Significativo. Significativo. Simples, direto e como a música é, né? Como o som é. Então beleza, guys. É isso aí. Obrigadão.